E sabe o que é legal? Ontem encontrei com a mãe de uma amiga minha, pós-jogo, e a gente foi comemorar o aniversário do neto, né, que é amigo das minhas filhas. E ela disse, Aline, eu tô pra te falar uma coisa incrível, presta atenção, ela é a avó. Eu recebo muito no meu direct do Instagram, eu já parei e falei, opa, direct do Instagram, várias postagens suas, e eu tô adorando isso, as pessoas estão replicando o que eu tenho trazido. Por quê? É isso, a gente tá vivendo mais, Flávia, com qualidade de vida, porque viver mais sem qualidade de vida não tem graça. A gente tem como botar a página dela no Instagram, Aline Pacheco TV, não é isso? É, isso. Você sabe que eu não consigo mudar o TV, que senão eu vou perder o verificado. Ah, o verificado, é, não mexe não, o time tá ganhando, deixa lá. Tá bom. Então pra você que ainda não segue, segue lá, Aline Pacheco TV, ela tá trazendo conteúdo muito interessante, que é esse que a Tatiana tá falando, sobre economia prateada, que é, você que botou, nomeou potência mais. É, eu fiz um trabalho com a Isabel Barbosa, que ela tem uma empresa chamada Hub, que é sobre planejamento estratégico. A Bebel é casada com o GV. Olha o mundo do futebol girando, né? Caramba. O mundo GV. E aí, eu, a gente começou, você tem que se desconstruir pra se reconstruir. E logo na primeira, é, papo nosso, nosso primeiro call ali, ela, calma, eu tinha acabado de sair da Record. Você é jovem, tem muito pra acontecer. Eu falei, define jovem. Pois é, se você saiu da Record, você tá com quantos anos? Isso não é um problema. 54. 54 anos, demitido aos 54 anos. E aí, a primeira coisa, eu saí bem, tá? Saí bem. Eu vou voltar nesse assunto, só pra você entender a história da Isabel. E aí, quando eu disse, Isabel tem 54 anos, ela, o quê? Como assim? Porque eu nunca falei da idade, porque nunca ninguém me perguntou. E nunca foi uma questão pra mim. É aquilo de você, eu sou muito ativa, eu sou bagunceira, eu sou brincalhona, gosto de sair dançar, eu malho, eu pratico esporte. Adoro uma roda gigante, sou Disney maníaca, me condenem, tá tudo certo. Então, esse espírito muito jovem, apesar da minha vida não ser bolinho, porque não é, dá um capítulo inteiro aqui de um podcast, eu tenho esse espírito jovem. E aí, ela pegou e falou, cara, ela brinca que o Espírito Santo da orelha dela já tava dizendo alguma coisa. E a gente começou a fazer essa desconstrução pra construir. Tudo que a gente ia lidando, você vai trabalhando com palavras, temas. É muito longo esse processo, mas é bem interessante. A palavra potência me veio. E eu falei, Isabel, tô com essa palavra potência. Porque você é uma potência, você chega chegando. Mas não tava fechando o nome. E aí, eu conversando com a minha irmã, ela falou, mana, potência mais. Porque é dos 50, mais. E aí, surgiu, agora já registrei, tô fazendo o alogo, tudo isso. A ideia é criar uma comunidade, onde a gente inspire mulheres a se reposicionarem. É uma fase, Flávia, que é assim. Síndrome do ninho vazio, porque os filhos estão alçando voo, porque você perdeu seu emprego, você tá cansada do seu emprego, mas tem medo de se repaginar. Você se separou ou tá começando um relacionamento. É uma fase de muita mudança. Você ainda cuida dos seus pais, dos seus filhos, de você, de marido ou namorado, não importa. E cadê você nesse miolo todo? E aí, eu comecei a entender isso. O quanto eu conseguia inspirar outras mulheres a fazer coisas que elas tinham vontade, mas não se sentiam à vontade pra fazer. Um dia, eu fui à praia correr. Porque antes disso, eu vi um post de uma influenciadora. Adoro isso, né? Mulher acima de 45 anos, não pode usar maiô. Eu falei, hã? Aí eu tava indo correr, eu tava de maiô short. Eu voltei. Biquíni, desculpa. Ah, não pode usar biquíni. Biquíni. Aí eu voltei, botei um biquíni. Fui correr na praia e falei, olha só. Quem é que vai dizer até quando a gente vai viver escutando o que o outro diz pra você? O que você pode ou não pode fazer? Muitas vezes eu ouvi que mulher de 50 anos não pode ter cabelo comprido. Adoro mulher. Você não lembra? Muito. Mas isso é das gerações antigas. Minha mãe falava isso. Mulher velha não usa cabelo. E mulher velha. Mulher velha. Ah, ainda tinha uma outra frase. Mulher velha fica loira. É. Não fica de cabelo branco, fica loira, né? Imagina eu loira. Não ia dar certo. Não, mas tá tudo certo. Morro da minha norice. Mas é lindo. Mas não, moreninha assim, gente. Não dá. Não fica diferente. E aí, assim, eu comecei a questionar isso. Você sabe que várias mulheres de 70 anos me mandaram assim. Fui pra praia de biquíni hoje inspirada em você. Que maravilha. Isso é muito legal. Que maravilha. E outras coisas mais do tipo dizer. Ah, hoje eu queria botar um brincão. Eu botei. Hoje eu queria correr na praia. Tomar um vinho com as minhas amigas. Porque é tão bacana você estar com mulheres que te inspiram, que te acrescentam. E tem tanto... E aí eu comecei a fazer um quadro no Instagram falando sobre mulheres que ou se reinventaram ou fizeram sucesso numa idade mais madura. Ana Maria Braga é uma. Sim. Né? E você tem uma senhora americana com 100 anos agora que ela tá. Ah, aquela musa da escola de samba. Paula... Paula Bergamin. Bergamin. Que maravilhosa. Vovó musa que... 60 e... 62, né? Que Milton... Gente, a Selminha Sorriso. É. Que até é meu próximo. É. A Viviane Araújo... Selminha Sorriso esteve aqui, inclusive. Um beijo, Selminha, pra você. Ela tá indo pra ela. Ela tá viajando. Maravilhosa. Ela é incrível. Ela é. E fiz grandes baterias pra ela até. E ela também já sofreu isso. Sim. Ela falou aqui sobre o tarifo. Quando você pretende se aposentar? Tá na hora de parar, né? Mas esse ano foi o tema do carnaval. Porque a Viviane Araújo, todo mundo perguntou pra ela. Você não pode mais ser rainha de bateria? Ela, por que eu não posso? Não, aí vem a história da Paula Oliveira. Pô, porque é uma pessoa obesa. Uma mulher daquela. Mas ela teve uma estratégia com um time dela maravilhoso. Ela veio construindo antes do carnaval, passo a passo, pra que as pessoas prestassem atenção nela, Paula Oliveira sambando, e não na mulher Paula Oliveira de maior sambando na avenida. Foi sensacional. A estratégia deu certo. Né? E ela recebeu vários. Não, e se reparar nela também é um espetáculo. Tem que reparar mesmo. A Jennifer Aniston. Você viu o que aconteceu? A distorção da narrativa que é complicada, né? Eles fizeram agora, teve uma premiação de cinema. E aí a repórter foi perguntar pra Jennifer Aniston como ela pretendia manter viva a memória do Matthew, que fazia com ela o Friends. E ela responde, mantendo viva. Você sabe quais foram os comentários? Mil e tantos comentários. Nossa, ela tá velha, ela tá... E aí eu postei tanto na página americana quanto aqui, hoje até fiz um post sobre isso e falei, pelo amor de Deus, as pessoas não tem o que fazer? Arrumar o que fazer. Ela tava contra o sol. Ela é... Gente, é bizarro. Eu acho que é de uma crueldade isso. E no lugar de pensar no que ela tá falando, no que ela tem pra dizer, você tá se preocupando. A nossa beleza, ela não tá na aparência. Fiz até uma postagem sobre isso de um espelho quebrado num dia de uma... Mas a sociedade tá muito doente. Porque vive da aparência. Vive da aparência, sim. Por isso que as mulheres ficam cada... Mulheres e homens, tá? Ressalto agora os homens também. Cada vez mais escravos de um padrão que não existe, gente. Um padrão que é inatingível. Porque com filtro, Photoshop, todo mundo é lindo, perfeito, maravilhoso. Entendeu? E pode até existir o lindo e maravilhoso, mas você tem que estar no seu limite, né? Você quer o limite do outro. Mas aí, Flávia, quando me perguntam, poxa, mas você tem 55 anos, como é que você se mantém assim? Você faz o quê? Por nada. Eu vivo. E eu acho que isso do viver, de ter esse brilho no olhar, de vontade de viver, é que faz com que eu tenha uma aparência mais jovial. E o esporte também ajuda muito, né? O esporte é a mola mestre, né? Sensacional. Deixa eu só ressaltar, lembrando dessa história da Jennifer Aniston, que você trouxe aqui, que é muito boa. Tem a história da Julia Roberts também. Daquele post com a sobrinha? Aquilo foi de arrepiar, gente. Aquela, pô, mas tá mal, hein? Tá uma bruxa, tá envelhecendo mal. O que que eu vi com a pele dela? Eu também usei esse post dela. Que coisa, gente. Mas você viu o raciocínio dela que foi sensacional? Ela falou assim, eu sou uma mulher adulta. Eu sou capaz de lidar com essa dor causada pelo outro. Mas é por conta de vocês que falam, fazem comentários tão absurdos quanto esse, que vários jovens estão se matando. Porque eles não sabem lidar com isso. Não aguentam não ter a validação, né? Então esses haters estão provocando... E desculpa te dizer uma coisa, eu já me dei ao trabalho. É difícil alguém entrar no meu Instagram e falar alguma coisa. Outro dia teve uma mulher que falou. Ah, é muito feio você sair da Record e dizer que é um ambiente machista. Eu falei, eu sempre disse que era. Basta ver aqui no Rio que só tem apresentador, né? Homem, nos principais produtos. Aí eu fui entrar pra ver a foto da pessoa. Quando eu olhei, eu falei, caramba, eu acho que eu entendi essa pessoa. Sabe? Por quê? Porque ela tinha total cara de que não era de bem com a vida. Não tinha felicidade naquela foto. Não tinha uma cara, um brilho. Sabe? Dá pra ficar discutindo por mensagem pra pessoa que você não conhece, né? Não faz sentido. Olha, eu também tenho poucos haters. Claro que eu já tive em alguns episódios. Mas assim, quando eu saí da Globo, teve um cara que me perseguiu tanto no meu perfil aberto, quanto no meu perfil de flores, porque eu também faço flores, que são incríveis. Muito obrigada. Que eu gosto muito. Já ganhei a da do Afonso. Ah, eu adoro. Eu adoro mexer. Quem não conhecer, pode mexer lá. Flávia Januzzi, Design Floral, que eu adoro mexer com flor. Então, bom, é um hobby que virou uma renda. E aí, esse sujeito virou pra mim e falou assim, e aí, você velha não vai arrumar nada em lugar nenhum. Você velha, você tá velha pro jornalismo. Coitado, né? Ah, coitado. É, e aí eu bloqueei, eu não vou ficar discutindo com esse ser, denunciei o perfil, ele foi no meu floral, e eu falei assim, e aí, velhota, tá ganhando dinheirinho no seu artesanato? Porque no jornalismo você vai passar fome. É um ódio tão gratuito. Foi algo assim, tá? Eu não lembro exatamente da mensagem. Mas é um ódio tão gratuito. E eu acho que cada um dá o que tem. Exatamente isso. Eu acho que o cara transborda ódio, frustração, ou de repente inveja. Mas as coisas eu falei, a pessoa não tá feliz com ela própria, e aí se dá o trabalho de perder tempo. E o nosso tempo é tão precioso. E bota uma energia horrível ali, né? Uma energia ruim, né? E volta, mas pra ele. É. Porque a gente tem que aprender a deixar com o outro, o que é do outro e vai. Você vai brigar com o doido, gente? O doido tá com a faca, ele pega a faca e te mata. Então você tem que fingir. Eu tenho uma teoria que maluco rasga dinheiro, isso é sem noção, tá? O doido não existe. Tá bom, meu filho, faz a faca, corta uma carne, faz o que você quiser com a faca, mas não vem nem apunhalar aqui, entendeu? Então assim, eu discuto com o maluco. Não dá pra discutir com o maluco. Primeiro que ele nem sabe se você quer voltar pro jornalismo. Já começa por aí. Não conhece tua história, tua vida. De verdade, eu não gostaria de voltar pra redação. Não gostaria. Mas pra um produto novo, eu acho legal. Eu penso... Quando você me perguntou do que você sente falta... Do hard news, não. Eu não sinto falta de um produto. Eu não sinto falta de ser acordada de madrugada pra cobrir tragédia, cobrir assassinato. Hard news é isso, né? É o que movimenta os jornais. Eu acho que a gente... Olha o Afonso! A gente tá falando de você, Afonso Guedes! Que surpresa boa! Duas amigas queridas juntas, bem sucessos. Vou te dizer, foi meu super editor-chefe no Cidade Alerta. Super editor, né? Ponderado. Cara que sabe tudo de jornalismo, criterioso. Dizendo o meu ponto. Segue. Sabia que era pra seguir. E ele me contava os bastidores como é que ele lidava ali com a audiência. Se ele esticava o assunto no ar ou se ele puxava pela audiência. Ele ia... Imagina que ele trabalhava com isso. É uma loucura. E ele tá super bem. Sim. Débora Fros... Frosstengarden, você sabe? Frosstengarden. Ah, você conhece. Sim. Essa daí foi nadadora do Flamengo, top de linha. Ai, que maravilhosa, Débora. Depois foi orientadora, coordenadora da Body Tag de natação. Muito obrigada pela participação. Seja muito bem-vinda, Débora. Maravilhosa. Atleta de primeira. Você que tá curtindo nosso podcast, faz os três seis. Eu tava falando isso, acabei interrompendo a Aline. Os três seis são... Comenta, curta e compartilhe. Isso é muito importante pra engajar o nosso canal. É isso aí. E aí você se inscreve no canal, que é muito importante também. Que aí o YouTube vê como um conteúdo legal, que precisa ser compartilhado e visto. E aí você aciona o sininho para as notificações. Eu tô aprendendo, mas eu tô decorando, tá? Tá vendo como é que eu tô esperta já? Gostei também, você já sabe tudo. É, tô aprendendo, né? Todo dia eu faço isso. Mas aí você ativa o sininho pra receber todas as novidades do nosso canal. A gente tá sempre trazendo grandes convidados, episódios novos. Sempre muita informação com qualidade. Sempre bom. Né? Sempre bom. E aí voltando, assim... A gente tava falando de etarismo... É, dessa história toda, dessa comunidade, né? De você criar esse espaço. E tem uma coisa, Flávia. O que a gente precisa entender? Esse público 50 a mais movimenta no Brasil 2 trilhões de reais na economia. Havia uma pressuposição de que esse público não mexeria com a internet. Ah, não sabe mexer. Sabe. Pra você ter uma noção, nos Estados Unidos é um público que já fica 11 minutos só fazendo compra. Então, assim, olha o que tá movimentando esse mercado. No mundo inteiro são 7 trilhões e 100 milhões de dólares. Faz a conta. Vezes 5 aí. É muito dinheiro. Só que é um público exigente. O que que isso quer dizer? Eu não vou comprar um produto que uma menina de 30 anos tá anunciando. Porque eu não sei se vai fazer bem pra minha pele. Eu quero saber se na minha pele vai hidratar. Se aquela maquiagem não vai craquelar. Se aquele produto de cabelo... Porque o cabelo cai com a menopausa, tudo isso. Perde colágeno, né? Perde colágeno. Qual é o colágeno? Então, você precisa ter exemplos ali. Por isso que as supermodelos dos anos 80 e 90 estão voltando. O Caderno Ela fez uma matéria incrível, uma capa que você tinha a Zezé Mota, Xuxa e a Luísa Brunet que fizeram essa mesma capa lá atrás na década de 80. Não, a Vogue também fez capas maravilhosas com mulheres bem maduras, né? Jorge Armani agora 89 anos, apresentou duas coleções com 40 dias de intervalo e a modelo que era ícone dele na década de 80 abriu o desfile. E detalhes, estavam sorrindo, tá? Olha a novidade na passarela. Isso é pra você, minha amiga, que passou dos 50 anos, tá aí com a bola murcha, cabisbaixa. Você olha o mundo ao seu redor e abre, assim, uma oportunidade enorme pra você se recolocar no trabalho, pra você se reinventar, pra você se olhar novamente como uma pessoa produtiva. Porque é isso, a gente consome e gera recurso, né? E isso é outra ponta. O que você acabou de dizer... Olha aí, a capa do Caderno. Foi o que você acabou de dizer. Não adianta se você... Não é à toa, gente. Essa capa não é à toa. Desculpa de ter uma pele ali. Não é à toa. Isso aí é de olho no mercado que está crescendo. Exatamente isso. Por quê? Porque estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. E queremos e somos exigentes. Pois é. Muito exigentes. Então é isso. Então essa capa não é... Ai, que bonitinho. Vou trazer a Xuxa, trazer a Luísa Bruneta. Grandes ícones dos anos 80. Não é isso. Isso aí é mercado consumidor. Ninguém bota uma capa dessa à toa. Então tem mola de produção aí. Tem mola de produção. E tem, pelo outro lado, é uma faixa etária que vai começar a exigir que nas empresas tenha alguém da mesma idade falando para você. Criando campanhas que se identifiquem. Porque não adianta também você trazer para o mercado publicitário, para o mercado empresarial, só a garotada. Se você não tiver esse pessoal de 50 a mais, trabalhando e pensando para esse público. Porque não vai se identificar. Então você tem grandes empresas já fazendo projetos e tendo áreas de trabalho voltadas para esse público. Tem uma empresa curiosa que abriu vagas de emprego para mais de 50 a partir das 5 da tarde. Você sabe por quê? Porque muitos são avós, 60 já principalmente, e aí eles cuidam dos netos para os filhos trabalharem, mas depois de 5 horas da tarde que os filhos estão em casa, eles não têm o que fazer. Aí eles estão voltando para trabalhar. Olha que legal. Então assim, os profissionais de RH já estão de olho nessa faixa. Paula Bergamin. Paula Bergamin, 62 anos, uma mulher que também se reinventou. Ela era musa ou ela é madrinha? Ela é musa da Vila Isabel e o convite veio numa festa que ela estava de família sambando. Tinha um representante da Vila Isabel e a convidou para ser musa da escola. Desde 10 anos de passarela. Você revê os padrões, você dá uma olhada. Ih, menina, na minha academia, ela mora na minha academia. Agora que eu estou vendo, estou reconhecendo a academia. Meu Deus, é a minha academia. E ela é avó, tem 5 netos. Não sei se eu esbarrei com ela lá, certamente. Com certeza. Porque ela é muito gente boa. Eu vi a academia ali. Eu conversei com ela pelo Instagram, enfim, sensacional. E no Brasil, a gente tem ideia de quantas pessoas, quantos consumidores são potência mais? São 54 milhões? 54 milhões. Um quarto da população. Um quarto da população que está aí nesse nicho de mercado. Olha que interessante isso. Isso esbarra em tudo, né? Mercado publicitário que você também, que é a tua base, o quanto que trabalha com essa informação. Já está movimentando. Olha aqui, você pensa. No fim do ano, por exemplo, o John Travolta fez a campanha de um cartão de crédito nos Estados Unidos, vestido de Papai Noel e dançando Saturday Night. Por quê? É o público. Está se comunicando com quem, né? O Fábio Júnior, e eu até fiz uma postagem com essa música, ele refez para o banco mercantil quero viver bem mais do que os meus vinte e poucos anos. Lembra? Sim. Ele fez com bem mais do que os meus cinquenta e poucos anos. É. É. Então, você acha que o banco mercantil fez isso por quê? Porque adora o Fábio Júnior? É. Porque está de olho nesses 54 milhões de brasileiros que tem mais de cinquenta. Olha só, eu sou, eu sou, como é que é, cinquenta friendly, né? Agora não tem toda a friendly. E a tendência é que a gente viva mais mesmo, né? Sim, mas com qualidade de vida. Por isso que tem essa crise na previdência também, né? Hoje eu estava conversando com, eu fui numa reunião de mulheres empreendedoras e na sequência, a gente, na verdade, mulheres empreendedoras, pessoa física, e na sequência era uma reunião de mulheres empreendedoras corporativo, né? E aí tinha uma menina da L'Oreal, e ela me contou, Aline, você está indo no caminho certo, a gente acabou de lançar um produto, L'Oreal, pensando na menopausa. Porque não se falava de menopausa, né? Agora era meio tabu, né? Tabu, vergonha. Deposição hormonal, né? Vergonha, a mulher não servia para mais nada. É, é exatamente isso. Olha, eu conheci uma mulher incrível chamada Iva, ela tem sessenta e dois anos, se eu te mostrar, você cai para trás. Ela é inteiraça, assim, linda, maravilhosa, assim, é o astral dela que deixa ela assim também. Ela tem uma história maravilhosa, ela vai lançar um livro incrível contando a história dela, porque ela recolhia estrume de boi para transformar em adubo. E ela hoje tem três fábricas, cosmético, perfume, e ela acabou de lançar um de produtos íntimos. Se você, eu fui no lançamento até dos produtos, você vai lá contando, falando sobre sexo. Ela, eu namoro, sim. E, ó, vou te falar, tem que me aguentar. Maravilhosa. É, porque, na verdade, nas outras gerações pendurava chuteira, né? Pendurava chuteira. É. E não tem mais isso. Sexo é para os 20 anos, né? Então, é um novo discurso, é um novo mercado, é um novo, novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho